Eu e meus pais somos venezuelanos, mas nós viemos para o Brasil, eu ainda era muito pequena. Os meus pais sempre tiveram que trabalhar bastante e aqui no Brasil nós não conhecíamos ninguém, éramos sempre muito sozinhos. Tinha uma moça que morava ao nosso lado que tinha dois filhos também. E os meus pais e ela sempre foram bem próximos, bem amigos e se tornou uma família, uma rede de apoio. E era muito bom, porque a gente se sentia sozinho mesmo e ela era um quentinho para nos acolher, igual nós éramos para ela também. Eu não sei dizer como que tudo isso começou, mas desde que eu era muito pequenina, os meus pais me deixavam na casa da tia do lado. E eu amava ir para lá, eu brincava muito com a minha amiga, né? Tinha uma amiga que ela era da mesma idade e com o filho dela que era um pouquinho mais velho. E um dia, eu tenho de flashes memórias, do filho dela sempre brincando comigo. Ele brincava comigo, brincava com o meu corpo. Eu não fazia nada, mas ele fazia as coisas em mim. E quanto mais eu ia para lá, mais ele fazia, ele sempre brincava. E como eu era muito sozinha e os meus pais falavam na nossa língua, eu tinha um pouco assim de dificuldade de dar em escola, sempre fui mais caladinha, né? Fui mais tímida. E eles eram minha família, eu gostava muito de ser aberta com eles. Fui crescendo, até que um dia eu tinha, acho que uns seis anos de idade. Quando eu comecei a reproduzir o que o rapazinho fazia comigo as brincadeiras, nas minhas coleguinhas da escola. Então, eu comecei a levar as minhas amiguinhas para o banheiro, eu pegava nas partes delas, eu apalpava, eu brincava, eu acariciava, eu ria. E as meninas não sabiam se defender de mim, nem eu sabia muito o que eu estava fazendo também. Mas eu sabia que isso não era tão legal assim. Só que eu não conseguia controlar. O pior é que como eu gostava muito desse rapaz, eu às vezes procurava por ele. Eu queria ir para lá e acabava que a gente fazia muitas coisas. Mas depois eu me sentia muito mal por tudo isso. E começou um sentimento de prazer e culpa ao mesmo tempo. E era prazeroso, mas depois era doloroso. E isso começou a me adoecer muito. E os meus pais, eles gostavam tanto desse rapaz, gostava tanto dessa família, que sempre o levava para as viagens com a gente. Então, ele participava dos passeios, das férias, dos feriados. E de lá acontecia tudo. Claro que nunca ouviu a penetração em si. E nem eu ter que fazer coisas nele. Mas ele fazia tudo em mim. E eu acredito que é muito difícil também falar não ao receber. Porque quando você tem que dar um passo, você talvez tenha mais força, né? Mas quando você está apenas recebendo, você perde a sua voz. Ao menos foi o que aconteceu comigo. E tudo isso me deixou muito sobrecarregada, muito mal. E só parou com 12 anos de idade. Porque ele era mais velho, estava começando a ficar rapaz, eu estava começando a entender. E passei a ser um pouco mais fechada, né? Não era mais tão assim, já não buscava, já não via com os olhos que eu via. Então, tudo foi se parando. O tempo foi passando, a gente se afastou total, eu me tornei outra pessoa, né? Pra ser sincera, ainda converso com a minha tia vizinha. Eu gosto muito dela, mas... Minha família os tem como família. Eu também tenho porque eu gosto muito dela, mas eu tento não olhar muito pro filho dela. Hoje eu sou casada, na verdade tem 27 anos que eu sou casada, eu tenho três filhos e um neto. E com os meus filhos, eu nunca deixei eles sozinhos, nunca deixei eles irem pra outros lugares, nunca deixei nada de ruim acontecer com eles. E eu sempre converso também com a irmã do rapaz que fazia isso comigo, porque a gente continua sendo amigas. Pra ela não deixar ficar sozinha, né? Porque a gente não sabe se ele mudou, se ele não mudou, se ele seria capaz de fazer isso com uma sobrinha, porque ele fez comigo, então ele poderia fazer com outras pessoas. E eu tive que fazer muita terapia, eu fiz constelações familiares em várias sessões, eu fiz todo um trabalho em meu espiritual, em meu mental, pra conseguir me curar e me libertar da culpa que eu carregava de sentir prazer por algo que me foi arrancado, que foi a minha inocência. Bom, é muito difícil falar não pra um agressor quando te coloca em uma situação de assédio. Você tem que trabalhar isso dentro de você e ter uma força interna pra lidar com o ocorrido. Agora imagina você ser atacado por alguém que você não espera, que você ama, que você respeita, que você tem um carinho. Dentro de uma cabeça de uma criança, isso pode trazer uma confusão mental, psicológica terrível. E a consequência disso é uma pessoa que tem traumas, bloqueios, dificuldades em relacionamento, em trabalho. Por isso mesmo que é muito importante os pais conversarem com os filhos e tá sempre explicando sobre a permissão do corpo, sobre as regras do corpo. Está também sempre deixando muito claro, né? As limitações que uma criança tem com a outra quando o quesito entra pro lado íntimo. Muitos pais ficam postergando essa conversa ao ponto de não chegar até ela e a escola fica 100% responsável por isso. O problema é que quando a escola tem autorização de falar sobre isso, essas crianças já se tornaram pré-adolescentes. E muitas das vezes, essa arrancada de inocência que um agressor tem com uma vítima acontece lá na infância. É no primeiro momento. É na primeira inocência mesmo da criança. A partir do momento que ela se torna pré-adolescente, ela vai tomando consciência, né? Do que pode, do que não pode. E acaba conseguindo ter uma reação por si só. Então o pai precisa entrar, e a mãe precisa entrar, sim, logo na infância. Tentando trazer de uma forma amigável, de uma forma normal, corpo existe, todos nós temos órgãos, né? Meu pai conversava muito comigo, e hoje eu tô aqui ajudando várias pessoas a conversar com seus filhos, porque eu aprendi como se fazia. No caso dessa venezuelana, ela conta que ela perdeu a virgindade dela só após os 18 anos, porque ela ficou muito mais cautelosa, com medo de sofrer qualquer tipo de assédio novamente. Então ela, houve bloqueios, né? Houve dificuldade dela se relacionar. Que bom que através de muitas terapias, e de muitos processos de cura, ela conseguiu se perdoar. Mas muitas pessoas não alcançam esse processo de cura. Muitas das vezes a pessoa não tem acesso. Exatamente por isso que eu vou trazer o nicho. Gente, eu tô tentando juntar todo o conteúdo que eu já aprendi com vocês, dentro de alguns videoaulas, com alguns exercícios, pra gente aprender a se curar, aprender a lidar com a dor de uma forma mais branda, e quem sabe deixar com que essa dificuldade se torne uma cicatriz, e logo ela desapareça, né? Ela vai ficando cada vez mais clarinha, e não vai doendo nada. Então, é muito importante, gente, a gente ter essa comunicação, a gente passar por um processo de cura, e ela também reproduzir essa cena em outras crianças, né? Com certeza, essas crianças também não tiveram comunicação com os pais, porque se uma criança tem noção do corpo dela, e uma outra criança atacou o corpinho dela, mesmo que fosse uma amiguinha, essa criança que foi preparada pelos pais, que é apoiada pelos pais, ela vai chegar e vai comentar, mãe, na escola hoje a fulana pegou na minha parte. Essa mãe vai tomar partida e tentar entender sobre o porquê essa criança tá tendo essa atitude também. E quem sabe ali os pais teriam tido um alerta, teria perguntado, teria percebido que algo estava errado com ela, onde ela estava aprendendo, porque a criança, a criança, ela repete muito o padrão, né? Ela repete muito os comportamentos dos pais, dos amigos, de quem é próximo dela, de babás. Então, se uma criança tá fazendo algo tão explícito assim, é de se analisar, de investigar onde que ela tá aprendendo, quem que tá ensinando, quem que tá mostrando esses vídeos pra ela. Vídeos ou tocando, ou fazendo algo com essa criança. Então, é muito importante essa comunicação, tá bom? Se você também já passou por algum tipo de assédio, ou algum tipo de situação, me mande aqui no canal, através do link que tá no formulário, aqui em cima, aqui embaixo, é aqui em cima, né? Aqui no Facebook, é aqui embaixo, é aqui embaixo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo.